Você que faz parte do Clube da Fraternidade, acompanhando diariamente a nossa programação pelos 1400 AM, nos ajudou a colocar este programa no ar. Obrigado! Rádio Rio de Janeiro e você, construindo uma sociedade melhor. A partir de agora, você pergunta e a gente responde. Ligue e participe no ar, respondendo aos ouvintes. Apresentação, Valdemir Cruz. Bem, queridos amigos, queridos ouvintes, estamos mais uma vez entrando no ar com o nosso programa Respondendo aos Ouvintes. Agradecemos mais uma vez a sua participação, é muito importante, sem ela nós não existimos. O programa não existe sem a sua participação. Então, é importante que você esteja conosco pelos nossos mais variados, pelas nossas mais variadas mídias. Estamos na rádio, no rádio AM, 1400 kHz. Estamos no Facebook, o Facebook da rádio. É só você acessar o site da rádio. Estamos pelo Instagram, pelo YouTube, pelo WhatsApp, pelo telefone fixo. Então, você pode participar conosco das mais variadas maneiras. Lembramos sempre aqui, o telefone fixo, 3386-1400. 3386-1400. E o nosso aplicativo do WhatsApp, 984-86-7633. 984-86-7633. E o DDD21. Estamos na cidade do Rio de Janeiro, mais especificamente, na Ilha do Governador, onde está situada a rádio Rio de Janeiro. Então, venha participar conosco. Telefone, compartilhe, pergunte, questione, duvide, critique, fique à vontade para participar conosco. Estamos ao vivo até a 1h55. De 1h a 1h55 da tarde. E no domingo, pelas 9h da manhã, a gente está repetindo aí para quem não pode ver hoje. Tem uma outra reprise que eu vou esperar o Jorge Luiz da Pavuna passar para mim, que ele sempre passa. Vou esperar ele passar aqui, que eu repito aqui para vocês. Eu não sei de cabeça, tá? Mas ele vai passar para mim aqui com toda certeza. E mais uma vez, gente, lembrar vocês que nós só estamos no ar graças ao Clube da Fraternidade. Se você não participar, se você não contribuir com o Clube da Fraternidade, também vai ficar difícil mantermos, nos mantermos no ar. Por isso, agradecemos enormemente a sua participação no Clube, a sua contribuição das mais variadas maneiras. E pedimos a você que continue contribuindo conosco, continue colaborando com a Fundação Paulo de Tarso. É a fundação que mantém a rádio no ar. Temos, como você sabe, inúmeros funcionários aqui. Todos aqui que trabalhamos aqui, eu, Antônio, Djalma, a diretoria toda, o conselho, todos somos voluntários. Mas os funcionários precisam de receber, precisam de tirar férias. A Cintinha agora está de férias, tem que pagar as férias da Cintia. Então, a gente só pode fazer isso com a sua contribuição. Então, mais uma vez, solicitamos, pedimos que você coopere conosco de qualquer lugar que você estiver. Se você não quiser se associar ao Clube da Fraternidade, também pode fazer um depósito avulso. Você pode entrar no site da rádio e lá nós temos conta no Bradesco, no Itaú, no Banco do Brasil e na Caixa Econômica Federal. Então, estamos com um leque de opções para você cooperar com a Rádio Rio de Janeiro. Ok? Dito isto, agradecendo aqui o Antônio e ao Djalma que estão conosco aqui. Quem está no Facebook já nos viu. Estamos já ao vivo com algumas participações. E vamos começar aqui, então, com uma pergunta que chegou aqui um pouco antes. E nós estávamos aqui, eu, Antônio, Djalma, discutindo a questão aqui da questão da Daniele Lameira, lá de Vila Valqueira. A Daniele diz que, escreveu aqui, em 1922, no Egito, arqueólogos encontraram no Vale dos Reis a tumba de Tutankamon. Depois disso, diz ela, várias pessoas que participaram das escavações morreram. Ponto. Quero deixar bem claro aqui o texto dela, tá? Li no livro A Caminho da Luz, que esses fatos estão relacionados ao estranho magnetismo dos antigos egípcios. Eu não entendi bem. Vocês podem me explicar o que diz o livro? Vou pedir o Antônio, Daniel, para começar a conversar. Mas o Emmanuel fala de magnetismo? Sim, ele fala. Mas magnetismo, Daniel, existe em qualquer lugar. Aqui onde nós estamos agora, existe magnetismo. Na sua casa, onde você está agora, existe o magnetismo. Aí, eu confesso que eu não tenho livro de cabeça agora, porque eu li há muito tempo, mas o Antônio está até aqui consultando aqui para a gente conversar. Vou pedir o Antônio para ver o que ele leu aqui, que pode esclarecer isso. Pois não, muito bem. Vou ler os dois parágrafos nos quais o Emmanuel trata desse assunto. Eu acho que o texto é maior, falando sobre os egípcios e tal. Mas ele fala aqui, referindo-se aos egípcios e às ciências psíquicas. Ele fala assim, Os seus reis estavam tocados do mais alto grau de iniciação, em fechando-se nas mãos todos os poderes espirituais e todos os conhecimentos sagrados. É por isso que a sua desencarnação provocava a concentração mágica de todas as vontades, no sentido de cercar-lhes o túmulo de veneração e de supremo respeito. Esse amor não se traduzia apenas nos atos solenes da mumificação. Também o ambiente dos túmulos era santificado por um estranho magnetismo. Os grandes diretores da raça, que faziam jus a semelhantes consagrações, eram considerados dignos de toda a paz no silêncio da morte. Então, o que que entende? Os faróis egípcios eram seres, e a gente imagina que vieram do planeta de Capela, eles tinham algum conhecimento extra, eram espíritos já com muita sabedoria, então eles tinham como exigir do povo um tratamento especial após a morte deles. Isso não era comum nos outros reinos da época. Então eles tinham essa capacidade de criar meios de impedir que após a morte parasse essa veneração. Os que criaram aspirantes para sempre serem cultuados. E por isso eles tinham esse estranho magnetismo. Ele coloca estranho justamente para diferenciar do magnetismo ao qual você se referiu, que é o magnetismo de todos nós. Por algum motivo que ele não explica aqui. O Emmanuel também não explica. Se Emmanuel não sabe, não sou eu que vou saber. Sim, claro. Então, ele não explica o motivo. Ele diz apenas que existia um estranho magnetismo. E ele segue. Nessas saturações magnéticas, que ainda estão aí a desafiar milênios, residem as razões da tragédia amarga de Lorde Carnarvon. E de alguns outros companheiros que penetraram em primeiro lugar na Câmara Mortuária de Tutankhamon. E ainda por isso é que, muitas vezes, nos tempos que ocorrem, os aviadores ingleses observam o não funcionamento de aparelhos radiofônicos quando as suas máquinas de voo atravessam a limitada atmosfera do Vale Sagrado. Então vamos ver o que houve com o Lorde Carnarvon. Ele cita aqui embaixo qual é a tragédia desse Lorde. Diz que o Lorde Carnarvon foi o patrocinador dessas escavações que descobriram a tumba secreta do farol Tutankhamon. E um dos homens que lá entraram. Sua morte, ocasionada por uma infecção, após a picada de um inseto, foi atribuída à maldição do sono do farol. Há exemplos de outras tragédias ocorridas com os que patrocinaram aquela excursão. Então eu vejo assim duas coisas. Uma coisa é o Manuel atestar que existe um magnetismo um pouco diferente do magnetismo que nós conhecemos aqui e atribui ao conhecimento desses faraós. Eles deviam realmente ter algum conhecimento extra e faziam isso para preservar o ambiente do túmulo para que ninguém fosse lá profaná-los. Tudo bem. Agora, o povo começa a criar coisas. Como esse Lorde, que foi o cara que... Patrocinou isso. Ele foi picado por um inseto lá. Então ele morreu por causa do magnetismo. O dengue daquela época. Ele foi picado por um inseto. E morreu por causa disso. Após isso, outras pessoas, não diz todas, outras pessoas que participavam da excursão morreram por causas estranhas. O que o povo diz? Isso é uma maldição do faraó. Agora, essa história da maldição é a história do povo. O certo é que o Lorde morreu de uma picada de um inseto. Não foi o magnetismo que causou a morte dele. Sim, sim. Nem das outras pessoas que morreram mais tarde e morreram de outras causas. Talvez sejam causas trágicas ou acidentes, ou envenenamento eventual, assassinato, o que seja. Então se liga uma coisa a outra. Isso aí é por causa do faraó. Mas aí o povo que diz, não é Emmanuel que diz. Perfeito. É porque o Emmanuel não disse isso. Lembrar bem aqui. Ele morreu porque é uma picada de um inseto. E em 1922, a gente ainda não tinha medicamentos como temos hoje. Não tinha uma medicina mais avançada como temos hoje. Outras pessoas, segundo o próprio Emmanuel, morreram de maneiras estranhas. Mas não pelo magnetismo, Daniel. Porque o magnetismo de bons espíritos, espíritos adiantados, é bom. Não é ruim. E eles não estão preocupados, os bons espíritos, não estão preocupados com coisas materiais. Alguém escavou o túmulo. Alguém abriu o túmulo. Isso é uma maldição. Isso, como lembrou o Antônio, é uma fala, é uma crença do povo, não uma fala do Emmanuel. Diz, Jalman. A iniciar, os faraós daquela época eram iniciados, né? Sim, todos eles eram iniciados. Conheciam perfeitamente a vida espiritual. Muitos deles eram médios, médios, praticavam agendade através do véu de Ísis, né? E havia uma técnica que até hoje ainda não foi descoberta a respeito da mumificação. Quer dizer, uma técnica super adiantada, muito adiantada. E essa técnica que eles utilizavam, essa química, né? Aqui nós temos o engenheiro químico que é o Antônio. Tinha produtos que hoje ainda não são conhecidos. Quer dizer, que poderiam ter um efeito realmente colateral para as pessoas que violassem essas túmulas. Pode ser até que fosse veneno ou chumbo. A literatura, a história mostra isso. Que realmente eles colocavam até armadilhas. Exatamente. Eram os labirintos. Tudo para dificultar a chegar lá no túmulo deles. Exatamente, evitar violação. Isso não é mitologia. Sim, sim, isso é real. Então, você pode imaginar que eles colocassem alguma coisa que as pessoas adentrando, permitissem a exalação de alguma substância venenosa, em forma de gás, por exemplo. A gente vê isso no filme, na busca da arca perdida. A gente vê que quando ele abre o cachorro, sai uma fumaça. Eles podiam fazer um jeito de misturar dois componentes que a gente não conhece. E ao momento em que um contato um com o outro, quando alguém entrasse lá, exalasse alguma coisa. E as pessoas morreram mais tarde. Mas aí todas teriam que ter a morte igual. E dizem aqui que foram mortes trágicas, mas não quer dizer que foi da mesma maneira. Até onde eu leio essas histórias, as pessoas atribuíam a qualquer tipo de... Uma pessoa que esteve na tumba e morreu mais tarde de uma coisa assim meio difícil, meio diferente. Ah, foi a maldição do farol. Não morreram do mesmo coisa. Morreram de coisas trágicas, mas coisas diferentes. Pode ser que uma delas foi por causa de algum veneno, alguma coisa, picada de inseto. Você respondeu até fora do ar, quando a gente estava conversando aqui. Quer dizer, quem não participou da defesa, morreu também. Eram morreram só os que foram na tumba. Os que não foram também morreram. De 1922... Eu costumo dizer que Deus vai nos matar. Tem poucos aí. De 1922, ainda tem alguns, né? Eu estou pertinho disso. Mas não dá forma como as pessoas pensam. Ele vai nos transformar. Bem, vamos continuar aqui. Quem faz a pergunta aqui que não se identifica é 3973. E a pergunta dela aqui, acho que é mais para mim do que para vocês aqui dentro do aspecto psicológico. A minha pergunta é a seguinte. Tem um sonho que se repete constantemente. Digo, estou de viagem num lugar sempre em Maceió. E, de repente, tenho que voltar para minha casa. E tenho que sair correndo para arrumar minhas coisas. E nunca consigo. E também nunca consigo chegar no aeroporto. É sempre há algumas pessoas, especialmente da família do meu marido. Toda vez que sonho, eu acordo confusa. E o que me intriga é a repetição do sonho. É o mesmo sonho, o mesmo lugar, a mesma situação. Olha, minha amiga, imagina amiga, amigo, minha amiga, né? Ela fala do meu marido. Sonho é muito difícil de se falar. A luz da doutrina espírita, nós podemos nos remeter ao livro dos espíritos. Mas o livro dos espíritos nos diz dos sonhos. Nós nos libertamos do nosso corpo durante o sono e nos encontramos com amigos espirituais, com inimigos espirituais. Voltamos ao plano espiritual para trabalhar ou para fazer bobagem, dependendo da situação, né? Do que queremos fazer. A sugestão que eu posso fazer para você é, busque uma terapia para você, dentro de um setting terapêutico, entender isso. Porque um sonho que se repete, normalmente ele quer dizer alguma coisa assim. Tem algum nó, algum trauma que te envolve nesse processo aí. Principalmente você não conseguir. Vê se você consegue fazer as suas coisas. Se você consegue realizar os seus planejamentos. Consegue realizar os seus sonhos. Se tudo que você planeja, você resolve direitinho. Ou se sempre ficam as coisas pelo caminho. Conheço muita gente que deixam as coisas pelo caminho. Então, muita gente, ela planeja e começa e não faz. Planeja, começa, não faz. E aí, vem o sonho para te mostrar. Precisa buscar uma ajuda. Entendo que seja por aí, tá? O nome dela é Zoraia. Meu nome é Zoraia, Zoraia. Pense nisso. Vê se você pode buscar uma ajuda, porque, ao que tudo indica, um problema seu é espiritual. Ou você pode resolver isso num tratamento de, dentro de uma sessão de desobsessão, que é possível que esteja. Aí eu vou passar para os amigos aqui do lado. Ou num setting terapêutico, onde o terapeuta pode analisar o sonho junto com você. Aqui não dá para a gente analisar o sonho. Tá bom, Zoraia? Um grande abraço para você. Alguma coisa de Antônio? Não, eu acho que você falou tudo. E, como você é psicólogo, e uma vez aqui você já até nos deu uma explicação a respeito, parece um caso também freudiano. Porque o sonho está começando a revelar aquelas coisas que o seu inconsciente está lá aprisionando. Então, como é repetitivo, é muito provável que seja um aspecto lá do subcoincente, do inconsciente, tentando se mostrar, como se diz, é pelo chiste, pelo sonho, pelo chiste, ou pelos atos falhos. Então, eu acho válido ela procurar um psicólogo, um psicanalista, e buscar esse tipo de ajuda neste terreno. Agora, paralelamente, ela pode também ir no centro espírita e pedir ajuda lá. Se ela tiver oportunidade de convencer com o mentor, pedir ajuda a ele a ter uma explicação, de repente ele pode adiantar para ela, de repente não, mas de repente ele pode. E aí trabalhar nas duas pontas do processo. Alguma coisa, Djalma, que você queira acrescentar, que é a Zoraia? Eu não queria entrar na Zoraia, mas é o seguinte, é o inconsciente, o consciente e o superconsciente. O inconsciente aflora no consciente, que é o presente, e pode aflorar até no superconsciente. Então, o sonho é um suspiro da alma, é a exudação de alguma coisa que está represada, entendeu? Como se fosse uma panela de pressão, chega uma hora que tem que soltar. Agora, é o cotidiano misturado com coisas do passado, quer dizer, é uma mistura mista, é uma mistura incrível do passado com o presente e até com o futuro. Zoraia, busca uma ajuda que você merece, principalmente se isso te incomoda. Porque pode ser que seja um sonho, você vai trabalhar, esquece e vai levar a sua vida. Mas como isso é repetitivo, e aí é preciso que você busque ajuda, tá? Já conversei com muita gente com esse tipo de problema. Existe, era um problema, o sonho repetitivo, principalmente fugindo, que não conseguia chegar em casa. Me lembra, me permita agora lembrar um caso aqui de consultório. E nós fizemos uma regressão com essa pessoa, ela se viu, ela, que hoje é uma mulher, mas se viu como um homem, como um soldado romano, perdido numa batalha, entrou numa floresta, não conseguiu encontrar o caminho e morreu lá na floresta. Então, aquilo foi tão traumático para ele, que ainda hoje ela sonha que está perdida, ela sonhava, depois disso acabou, mas ela sonhava que estava perdida e não conseguia voltar para casa. Numa situação parecida, chovia, o carro quebrava, não chegava no aeroporto, tinha sempre um problema que a impedia de resolver aquela situação durante o sonho. Depois disso, ela agora consciente, aí lembrando aqui, né, vem do inconsciente, como falamos, vem para o consciente, não tem mais razão para ele ficar incomodando. Porque o que incomoda é estar lá no inconsciente, então o inconsciente quer botar para fora. No caso, nesse caso, ela foi, resolveu por aí. Tá bom, Zoraia? Um abraço. Não, só, Pedro, agora uma pergunta que eu vou fazer a você é o seguinte, se ela desse um pulo a Maceió, não resolveria, não? Assim, nas férias, não resolveria, não? Dificilmente. 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 Porque é inconsciente. Só acessando o inconsciente. Tá bom. Um abraço lá para a Ivete de Campos dos Goitacazes. Um abraço, Ivete, obrigado pela sua participação. Carlos Ney, lá de Santa Cruz, Neyder. Carlos Neyder. Um abraço, Neyder, também, pela sua participação. Luiz Alberto de Niterói. Quer saber de GELMA se ele pode explicar um pouco sobre essa passagem da Bíblia, sobre o profeta Daniel na cova dos leões. Você tem de cabeça isso? Dá para conversar? Ou se não quiser, também, fica à vontade, tá? Não tem, tem, tem. Olha, é um livro de Daniel. Ele estava preso sob a tutela do rei Nabucodonosor, né? E ele não quis aderir. O Zor convidou ele para ser um dos príncipes, né? Os outros que foram presos aceitaram Israel. Os príncipes de Israel não aceitou. Ele prefiriu ficar com a religião dele. Então, ele resolve punir o Daniel e o colocou na cova dos leões. Mas o Daniel era um médium fortíssimo. Mas um dos médiums da antiga, ele, Elias, o profeta Elias, Eliseu, Jeremias, Abacuque, Naum, foram médiums, assim, especialíssimos. Mas a bondade do Daniel era tanta, quer dizer, ele era um tipo, assim, um Chico Xavier da época, sinceramente. Que os leões não tiveram coragem de atacá-lo. Mas isso é que é verdade. A mansuetude dele, isso próprio que o próprio Francisco de Assis também, parece que os animais também não tinham apetite, não sentiam apetite por ele. Então, os leões ficaram onde estavam, quer dizer, não agrediram. Estavam lá, acantonados no canto e não incomodaram o Daniel. Exatamente por isso. Ele era um médium. Então, ele ganhou fama por isso, por ter estado na cova dos leões. Agora, não se sabe até hoje se os leões eram bons, só tão bravo. Não tem esse detalhe, eu até não gosto disso. Porque tem nenhum avanço, tem, tem nenhum avanço. Alguma coisa, Antônio, é que você está... Não, não, não. Está tranquilo. Então, vamos conversar aqui com o Arthur, aqui da Ilha do Governador. É verdade, aí, passar para o Antônio. É verdade que os nossos problemas voltam depois que deixamos de ir à Casa Espírita, que frequentávamos toda semana? Olha só, se o problema voltou, é porque ele nunca foi. Não existe o caso do problema acabar e depois voltar. Só se um outro problema, parecido com o primeiro, né? Todo problema que acaba, acaba. Se você tem sintomas parecidos depois, é um outro problema parecido com o primeiro. Ou então, aquele problema realmente não acabou. Isso, independentemente de você ir à Casa Espírita ou não. Então, não pode ter essa conotação de que, não, eu preciso ir à Casa Espírita, porque caso eu pare de ir, todos os problemas meus, que supostamente estavam resolvidos, vão voltar. Não existe isso. Se algum Espírita, alguma pessoa, algum Espírita, usar esse artifício, ele não está agindo corretamente. Só se ele fez isso assim, sem querer, digamos assim. Não fez a dread, ele fez sem querer. Aí, tudo bem. Mas se ele fez de causa pensado, ele não está sendo justo, não está sendo honesto com você. Ele está te fazendo, tipo, uma chantagem. Ou você vai para a Casa Espírita. Ou volta para a Casa Espírita ou vai ter problema. Ou vai ter problema. Isso, vou dar uma palavra forte aqui, mas é o que eu acho, é uma ameaça. É, é chantagem. É chantagem. Então, isso não deve existir. Por isso, fique tranquilo. Se você está na Casa Espírita e seus problemas estão sendo resolvidos, mas por algum motivo você não pode mais ir, porque você mudou, porque você não está muito satisfeito com aquelas pessoas daquela Casa Espírita, ou você deixou de ser Espírita, não sei. Por algum motivo você não quer ir mais, os problemas que tinham acabado vão continuar acabados, os problemas que não acabaram vão continuar acontecendo e vão surgir problemas novos no futuro, porque nós somos um atrativo grande para problemas. Nós nunca vamos ficar sem problemas. Sempre acaba um, vai ter um outro ali na fila para tomar o lugar. Alguma coisa de já, lá. Não, é quase o que o Antônio disse. Foi correto. Agora acontece o seguinte, enquanto na doutrina espírita e nas Casas Espíritas, ele estava acantonado, ele estava protegido. Ao sair, ele perdeu essa proteção. Essa que é a grande verdade, que há uma perda de proteção, não há menor dúvida disso. Então não é o problema que voltou, não é aquele mesmo problema que agora ganhou força. Ganhou força porque ele está sem o anteparo. É como você parar de fazer a prece, parar de fazer o culto lá, entendeu? Aí você perde a proteção. E tudo isso, Arthur, é claro que nós estamos falando aqui dentro da generalidade, tá? Não estamos especificando nada. Você pode ser um espírito tão bom que não precisa ir à Casa Espírita, não precisa fazer culto no lar. Pode ser, tá? Não estou afirmando aqui. O fato é, na maioria das pessoas, ainda precisamos ir ao Casa Espírita, à Igreja Evangélica, à Católica, ao Budista, ao Umbandista, sei lá. Precisamos de alguma proteção, de amigos, de alguma egrégora. Fora disso, ficamos realmente mais enfraquecidos. Mas pode ser que haja um espírito tão bom que não precisa disso. Tomara que seja o seu caso, Arthur. Vou ficar aqui torcendo para você, tá bom? Estamos fechando aqui o nosso primeiro bloco. A gente volta em alguns minutos. Um abraço. Até já. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro, o programa Respondendo aos Ouvintes. Rádio Rio de Janeiro Boa tarde A Companhia Teatral Os Mensageiros apresenta Bezerra de Menezes, o musical. Dia 26 de fevereiro, terça-feira, às 20 horas, no Teatro Vanuti, Rua Marquês de São Vicente, 52, Shopping da Gávea. Informações pelos telefones 3088-6519 ou 995-315-853. Repetindo, 3088-6519 ou 995-315-853. Bezerra de Menezes ou musical. Já está nas bancas o Jornal Correio Espírita. Leia na edição de fevereiro. Espíritas, amai-vos. Fora da caridade não há salvação. Depressão, uma enfermidade da alma. A esperança na nova era. E saiba mais sobre curas espirituais. Estas e outras notícias você encontra no Jornal Correio Espírita. Assine já pelo telefone 2721-2505, de segunda a sexta, ou pelo site correioespírita.org.br. Se você é participante do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro e não receber o boleto bancário até o dia 10 de cada mês para realizar a sua contribuição mensal, entre em contato conosco para que possamos enviar uma segunda via do boleto. Para isso, ligue 0 operadora 21-3386-1422 ou envie mensagem para o e-mail clubedafraternidade.radiorriodejaneiro.am.br Lembre-se, não recebendo o boleto bancário, entre em contato para emitirmos a segunda via do boleto e continuarmos juntos na Família Rádio Rio de Janeiro. Mulher Brasileira Oi, gente! Aqui é a Adriana Souza, apresentadora do Mulher Brasileira. Eu quero contar uma novidade para vocês, hein? Mulher Brasileira ganhou um novo horário. Continuamos juntos de segunda a sexta, mas agora de oito às nove da manhã. Mulher Brasileira É, eu espero você em 1400 AM no nosso site e no Facebook da nossa Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade. Mulher Brasileira Você gosta de estar atualizado pelas notícias sobre meio ambiente e com isso fazer um mundo mais sustentável? Sabe como e onde podemos descartar melhor o seu lixo ou o seu óleo de cozinha? Aprender a utilizar de forma eficiente os recursos naturais sem desperdício? Ouça aqui na Rádio Rio de Janeiro o programa O Planeta em Transformação Todas as quartas, às três da tarde Apresentação de Marcílio Latini Jorge Pelegrino E Miriam Duran Abraços dentro de irmão Olá, meus amigos e ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Eu sou o Carlinhos Conceição e tenho uma novidade para vocês. A partir de fevereiro, eu apresento o Música Espírita Está No Ar, um novo programa da sua emissora da fraternidade. Você vai me ouvir aqui em 1400 AM, todas as quintas-feiras, às dez e meia da manhã. Venha aproveitar o dia comigo com muita música. Tô te esperando, hein! Rádio Rio de Janeiro Rádio Rio de Janeiro 1400 AM A emissora da fraternidade 13 horas e 29 minutos Voltamos a apresentar Respondendo aos ouvintes Apresentação Valdemir Cruz Quem sabe, né? Deu a chance, o cara não aproveitou. Bem, queridos amigos, queridos ouvintes, estamos de volta com o programa Respondendo aos Ouvintes E mais uma vez, lembrando e agradecendo a você do Clube da Fraternidade Que nos ajuda, ajuda a rádio a se manter no ar em função da sua cooperação. Nós agradecemos enormemente. E queremos agradecer também a sua participação agora no Facebook Como a Débora de Araújo, lá de Caxias, né? Gostaria de parabenizar o senhor Djalma pelo novo programa O Jesus sempre E acompanhei ouvindo Luz na Penumbra Fiquei triste pelo término do mês O Luz na Penumbra não terminou, Débora Ele continua mesmo Ele continua Tanto de manhã, só que ele está repetindo Ah, de manhã, mas o horário da noite ele continua Tá? Tá no mesmo horário Ou eu não entendi direito o que você escreveu aqui Vou até ver de novo Porque eu não entendi É... sempre Sempre o acompanhei Ouvindo o Luz na Penumbra Fiquei triste pelo término do mês Pois todas as noites ouvia Ah, você não está falando de Luz na Penumbra É... prelúdio de paz Prelúdio de paz Que é diferente, tá? Débora, obrigado pela sua participação Um abraço também para a Soledade Esteves Participando conosco Rita Pimenta Se por acaso deixamos de ir à casa espírita Que frequentamos há uns 25 anos Por não estar concordando com determinados trabalhos Podemos passar a ir em outro Que nos sentimos melhor Claro que sim, Rita Não pode e deve Você só deve permanecer onde você fica Onde você se sente bem Se você vai ao médico O médico não te trata bem Você volta Você vai ao psicólogo Ele não te trata bem Você volta Não Entendendo que na casa espírita As pessoas são doentes Como todo mundo Como em todo lugar E estão ali Exatamente em função De suas doenças Quando temos essa compreensão Essa capacidade de entendimento E essa aceitação do outro Nós ficamos Se não Você é livre para buscar Outra casa que você quiser Tá bom? Um grande abraço para você Eu queria fazer só uma restriçãozinha a ela É muito importante Depois até não gostarmos É importante Nós Encontramos para onde vamos Aquilo que levamos Para onde vamos Em qualquer lugar Encontramos aquilo que levamos Então ela pode chegar lá E encontrar os mesmos problemas Que antes Porque aí ela vai decidir Que não é a casa É ela É porque em realidade Aí falar o psicólogo O problema não está no outro Nunca está no outro O problema está em nós Eu sou o meu problema Então a gente tem que ter Esse conhecimento Mas como aqui Nós estamos falando de doutrina espírita De caridade De entendimento Então vale Rita Você não voltar Caso você não queira Você tem a sua liberdade Mas entendendo As pessoas que estão ali São doentes Como você E precisam de ajuda Então é ajuda mútua Todo mundo se ajudando ali Tá bom? Um abraço para você Um abraço para Rita Mas quem aqui? Andréia Carla Creio que se algum irmão Está com problemas Ou passando por aflição E por isso está faltando Não tem nada a ver E o que o irmão Espiritualidade Tira o apoio Claro que não tira Com toda certeza Andréia Os amigos espirituais Nunca nos tiram apoio Eles só vão nos ajudar Naquilo que nós permitimos Naquilo que nós quisermos Tá bom? Um abraço para você Rita de Cássia Paiva Eita programa bom Que bom né Rita? Um grande abraço para você Marquinho Sayoró Daqui a pouco A gente responde Sua pergunta Michele Couto Cíntia Carut Lá de Ribeirão Preto Um abraço para você Andréia Carla Falamos aqui Marcelo Nascimento Boa tarde a todos Em especial Ao Djalma Djalma Que sempre Faz palestra Em nossa casa Humildade e Amor Lá em Irajá Um abraço Marcelo Andréia Carla Tá aqui Mas quem? Ana Virgínia Cristiane Oliveira Beijinho Boa tarde Conforme a humanidade Posso Evoluir Para o mundo De regeneração E terá Terá também Um progresso Aí Antônio Rapidamente aqui Para Cristiane Conforme a Acho que Ela fez Também Não só pelo Facebook Você cercou Então tá aqui Cristiane Conforme a humanidade Evoluir para Um mundo de Generação A Terra A Terra Sofrerá Também Transformações Na parte Geográfica Geológica Digamos assim Antônio Você que é químico Engenheiro químico Não sou químico Não sou geólogo Geólogo Veja bem A Terra Vai sofrer Transformações Geológicas Independentemente Da nossa evolução Para mundo De regeneração Ou não Porque ela vem sofrendo Evoluções geológicas Desde o tempo Que ela foi Começou a girar Em torno do Sol Isso aí É o processo Natural Dos planetas Eles vão sofrendo O clima Vai mudando As coisas Vão alterando E esses processos Vão acontecendo Agora Isso acontece Concomitantemente Com a evolução Da humanidade Que se encontra ali É uma simbiose A humanidade Evolui Material Intelectual E moralmente E o planeta Acompanha Essa evolução Também mudando Geologicamente As coisas Acontecem Ao mesmo tempo Porque Uma Uma Humanidade Como a de hoje Que é fisicamente Muito mais fraca Do que era Na época Das cavernas Do homem De Neandertal Do homo sapiens Essa humanidade Não pode viver No planeta Com aquelas Dificuldades Naturais Do planeta Da época A tendência É o planeta Não ter mais vulcões Diminuir a quantidade De terremotos Porque a humanidade Ela vai ter Que ter outros objetivos Diferentes De se defender Dessas coisas A evolução É muito mais moral Do que material Agora As coisas Acontecem Sempre Agora Com relação A parte Geográfica Também pode acontecer Porque a geografia Do planeta Também muda Há pouco tempo Aí Existia um país Chamado Iugoslávia Hoje não existe mais São outras nações Que foram Se desmembraram Dali Há pouco tempo Existia o Sudão Agora é o Sudão E o Sudão do Sul Existia a União Soviética Não existe mais A União Soviética A Crimea Pertencia a Ucrânia Voltou a pertencer A Rússia E essas evoluções Geográficas São político-administrativas Eu acredito Que a humanidade No futuro Vai continuar adaptando A geografia do planeta Às necessidades Da época Pode ser até Que eles diminuam O número de nações Nações venham a se fundir Porque tem um pensamento Semelhante Parecido Devido a paz Estar reinando Isso é uma ilação Da minha paz Mas eu acho que Isso é tendência natural Essa evolução É constante À medida que evoluímos Claro Se tivéssemos só espírito Evoluído Não precisava de tempestade Não precisava de raio Para queimar Formas de pensamento Miasmas Só vai ter chuva leve Para regar as plantas Sim Para regar as plantas O sol brando Para trazer o calor Suficiente Para a gente Não vai haver Essa Deus é o criador O homem é o co-criador Vai estar co-criando sempre Então os rios terão mais pontes O mar terão mais navios O espaço terão mais aviões Tudo obra do homem Eu costumo brincar Mas é verdade Nós estamos aqui Com uma mesa de madeira Deus não fez essa mesa Ele fez as árvores Vamos lá Corta as árvores Faz tábuas E com as tábuas Faz a mesa Então Essas modificações Serão constantes Como você afirmou Antônio Vai ser constante Quer dizer O homem vai modificar o planeta Mas a par disso Existem as modificações Naturais É só geológica Naquelas São naturais Perfeito Um grande abraço Para você Tânia Correia Também participando Aqui conosco E os sonhos Muito confusos Tânia Normalmente São restos Diurnos Mas de novo Não dá para a gente Fazer uma afirmação Aqui Uma análise Do sonho Tendo processo Principalmente Doutrinário espírita Sonhos confusos Onde eu misturo As coisas Normalmente São restos Diurnos Você se preocupa Com uma coisa E durante o dia Tá preocupado Enfim Acaba Durante a noite Você confunde Mistura um monte de coisas Bota tudo num saco Só Nós quando não estamos sonhando Estamos acordados Somos confusos Nós só vivemos em confusão Não é porque vamos dormir Que a confusão vai acabar Vamos continuar Prontando confusão Luiz Felipe Também um grande abraço Para você Luiz Felipe Depois eu respondo Os amigos aqui do Facebook Depois eu respondo Lá pelo Facebook também Porque não dá Para responder Todo mundo aqui Um abraço Para Rita Pimento Para Tânia Correia Para Cristiane Veiga Para Meire Brito Para Regina Oliveira Jorge Luiz do Carmo Abraço Jorge Sonhos Pergunta 400 400 do Livro dos Espíritos Tá Quando eu falei Que não lembrava A questão dos sonhos Qual a questão do Livro dos Espíritos O Jorge está ajudando aqui Questão 400 do Livro dos Espíritos A Rosane Wilkinson Participando Fabiana Cunha Mas quem aqui Francis Francis Matelhas E muito mais gente Participando conosco aqui A quem agradecemos Enormemente Recebemos também aqui Uma questão Pelo Youtube Da Lili Maria Ela pergunta aqui Se quando há desencarnações Coletivas Se essas almas Se encontram Elas fazem Elas ficam desesperadas Na Terra O que que acontece Com as almas Quando acontece Uma desencarnação Coletiva Elas sobem logo Pelo que vejo aqui A Lili não é Espírita Então ela faz Algumas questões aqui Que Fogem um pouco até Do conhecimento espírita Se há um Engarrafamento de almas Todo mundo querendo sair Daquele local Enfim Como é que funciona isso Antônio Rapidinho aqui Para a Lili Aqui pelo Youtube Olha só O momento O evento Que propiciou A morte Simultânea De diversas pessoas Você pode chamar De um evento coletivo Tranquilo Porque aconteceu No mesmo momento Diversas pessoas Morreram num acidente Então foi Uma morte coletiva Agora O desencarne A passagem Da vida Para o estado De espiritualidade É individual Cada um Vai seguir O roteiro Traçado Pelo seu merecimento Pelo seu conhecimento Acontece que Muitas dessas pessoas Também tem Moralidade E conhecimentos Parecidos Então pode acontecer De alguns Seguirem o rumo Sozinhos Seriam parados De uma forma específica Outros Vão seguir em grupo Existe Assim Pessoas que passaram Por acidente Morreram E na espiritualidade Estão juntos Estão juntos Ainda lá Todos juntos Tentando saber O que houve O que não houve A espiritualidade Vai ajudar A todos Como grupo Isso acontece Então as duas maneiras Podem acontecer Porque basicamente Seria o caso De cada um Ter o seu destino Específico Mas como eu disse Se é uma morte coletiva É porque são pessoas Que de repente Com resgates Parecidos Então elas tem Entendimentos parecidos É possível Que na espiritualidade Também tenha Uma continuidade Parecida Mas isso não é Uma obrigatoriedade Isso acontece Mas não quer dizer Que acontece Com todos Só para levar a Lili Lili Desencarne Desencarne Ou morte É como Impressão digital Cada um tem A sua Cada um tem O seu Específica E singular Não existe Duas mortes Iguais Tá bom Passar aqui Para o Djalma A questão Do Marquinhos Sayoro Sayoro Ele diz aqui Que viu o filme Sobre o Fred Mercury E diz que O final dele Acabou havendo Um grande sofrimento Enfim Sei que não há como saber Do Fred Mas como é A passagem Para a erraticidade De pessoas Que alcançam Este grau De sucesso E veneração Quando encarnado Como é que é Essa passagem Olha Eu acompanhei Naquela época Eu gostava Dos festivais Hoje em dia Eu não tenho mais Esse apetite todo Mas acompanhei Esse companheiro Um cantor De grande sucesso No mundo todo No Brasil Fez um sucesso incrível O maior sucesso Festival Foi o Fred Mercury E ele desencarnou De forma dolorosa Mas outros companheiros Até da espiritualidade Companheiros que Trabalham Não tem espírito Que são católicos Também tem passado Para o outro lado Em condições dolorosas Não é uma especialidade Não foi assim Uma exclusividade Do Fred Mercury E o fato De ter sido assim Arrastado multidões Também Não dá nenhuma prioridade Porque o que vai dar O conceito De felicidade Ou infelicidade Sofrimento E o próprio Gandhi Morreu assassinado Então não era Para ter Burrino De ser assassinado O Cristo Morreu assassinado Então nós temos Fatos de Companheiros De alta espiritualidade Que também passaram Por dificuldade No desencarno No desencarno Agora eu acho Que ele deve ter tido Sim uma boa Receptividade Porque ajudar As pessoas É muito bom Com certeza O Marquinho Tem dois livros Que eu sugiro Para você O livro Do André Luiz E do Chico Xavier Chamado Obreiros da vida eterna E um outro Chamado Voltei Do irmão Jacó O Espírito Assinou o livro Psicografado Pelo Chico Também Como irmão Jacó E como eu falei Agora há pouco Para a Lili Não existem Duas desencarnações Iguais Cada um Segundo As suas obras Isso são palavras De Jesus Então precisamos Entender Que não é sucesso Material Que vai me fazer Perder Ou ganhar Alguma coisa No plano espiritual É claro Que se eu tiver Muito agarrado A qualquer coisa Muito apegado Especialmente A vaidade A coisas materiais Vou sofrer mais Mas Pode ser Que uma pessoa Tenha Todo esse sucesso E seja Desapegado Eu não sei Não conheço Nosso irmão Não estou falando Dele Estamos falando De generalização Tá bom? Um abraço Para você Um abraço Para Cristiane Lá de Campinas Também Para Luisa Não Luisa Não É Luzia Lá do Jardim América Obrigado Luzia Pela sua participação Tem a nossa irmã Aqui Que está pedindo Uma ajuda E ela não Disse o nome Não estou vendo Aqui o nome Vou ver se eu encontro Aqui na mensagem Ela disse Minha avó De quase 93 anos Está internada Moro cerca de 140 km De distância Tenho pago Uma enfermeira Para ficar Com ela Nós não temos Mais parentes Sou sozinha Com uma filha De 4 anos Rezo Rezo pelo desencarne Dela Tendo em vista Que se ela tiver alta Não poderá mais andar E não tem ninguém Para ficar com ela E cuidar de um idoso É muito difícil Peço perdão Meu desespero Também é grande Não tenho Dia certo e hora Para trabalhar Fico imaginando Como cuidar dela Preciso de uma palavra De apoio De consolo De esclarecimento Antônio Para nossa amiga Que não se identificou Ela está Ela está sendo culpada Não Tudo bem Eu entendi bem o ponto Eu Não assim Tão grave Como o caso Que você está falando Mas até pouco tempo Eu cuidava da minha mãe Mas graças a Deus Nós não chegamos A esse ponto Eu não morava A essa distância dela Nós tínhamos recursos Para que ela fosse Bem cuidada Mas não foi uma coisa fácil Eu hoje ainda cuido De uma prima Que tem 58 anos de idade Uma pessoa esquizofrênica E precisa de um tratamento Muito específico Eu moro aqui na ilha Ela mora em Olaria E eu também contratei Uma pessoa Para me ajudar Mas eu não fico sossegado Às 24 horas do dia Porque eu não estou lá com ela Eu deveria estar lá com ela Porque aí Estaria debaixo do meu olhar Para cuidar Então eu entendo O que você está passando A pessoa nessa idade A minha própria mãe Dizia para mim Nos últimos anos Que ela Ela dizia que queria morrer Porque ela Ela achava Que estava dando trabalho Então ela achava Que Para não dar mais trabalho Ela achava Que Era assim Meu filho Reza para eu morrer Pô mãe Não sei espírito Com essa ideia Você vai ter que pagar Até o último centímetro Não adianta Eu amo você Gostaria que você estivesse Em outra situação Mas não depende de mim isso Mas no fundo Eu entendo você por isso A gente quer o bem da pessoa Quer ajudar a pessoa Não tem como Então a solução Para todos É que ela morresse Porque Ela iria para uma situação Em que ia ter cuidado Lá na espiritualidade Ela ia receber os cuidados Mas como a gente pode Coincidentemente Desejar a morte De alguém Então por isso É que você fica Neste dilema Até sendo o melhor Para ela E o melhor Para todos No geral Ela falecer Não voltar do hospital Para casa Seria O melhor Para ela Para você Para sua filha Para todos Então você diz Mas eu estou pedindo O bem de todos Mas nós não temos A capacidade Graças a Deus Não temos Essa capacidade mais De desejar A morte De ninguém Se nós ainda Fôssemos maus Como éramos no passado Nós não só Desejaríamos a morte Mas talvez Provocássemos a morte Nós já fomos capazes De provocar a morte De uma pessoa Nesta situação Já passamos por isso Então talvez Olha Eu vou fazer aqui Uma ilação Uma viagem Como se diz aqui Mas quem sabe Num passado Muito remoto Você viveu Uma circunstância Parecida E para resolver O caso Você proporcionou A morte da pessoa E agora Você está vindo Com a mesma situação Agora Como a sua moral Hoje é diferente Você está sendo Posta em prova Ou você vai agir De novo Como da outra vez Ou você vai usar Os conhecimentos Que você tem hoje Para conseguir resistir Esse é que é O seu dilema Então Eu peço a você Não estou sugerindo Estou pedindo a você Que reze Muito Peça a Deus Para dar forças A você Engendrar soluções Econômicas De tempo De tudo Para que você Consiga levar Isso até o fim Numa boa Que ajude Você a afastar De você Esses pensamentos Peça Peça a esses amigos Espirituais Que façam isso Por você Que você Precisa levar Isso até o fim Não interrompa Esse processo Nem efetivamente Provocando a morte Que eu sei Que você não vai fazer E nem desejando a morte Porque é uma forma indireta De cometer um crime Também Então Não faça isso Se esforce Para não pensar isso Porque com certeza É o seu Entre aspas É o seu karma É a sua prova Tentar acertar Este problema E peça ajuda A quem de direito Eu graças a Deus Recebi muita ajuda Para ajudar a minha mãe Para ajudar minhas primas Em todos os lugares Que eu fui E vou Continuo recebendo ajuda Porque eu peço Muita ajuda Não só os espíritos Como as pessoas Estão em volta de mim Para resolver esse problema Fique com Deus E tenha certeza Que ele vai arrumar Uma solução para você Amiga Só uma palavrinha Aqui para fechar Uma vez O Chico Xavier Estava muito mal Com muitos problemas E pediu o Emmanuel Por favor Interceda lá junto a Maria Peça a Maria Mãe de Deus Para me ajudar Mãe de Jesus Para me ajudar Porque eu estou aqui Não sufoco Não aguento mais E a Maria mandou O recado para ele Fala para ele Que isso também passa Isso vai passar Então Eu posso dizer para você Com toda certeza Com você Isso também Vai passar Tenha calma Tenha serenidade E como lembrou Antônio Ore Dioma Fechando aqui O nosso tempo Acabou o tempo A Zoraia Voltou a escrever aqui Agradecendo Por tudo que respondemos Por ela E perguntando Se ela pode fazer O culto do lar Sozinha Sem outras pessoas Da casa Participar E agradecer também A participação aqui Da Mara De Nova York Que está aqui Conosco Toda semana Ela está aqui Conosco também Então respondendo A Zoraia Olha minha amiga Zoraia Você pode fazer o culto Lá sozinha Eu faço Sozinha Caso que a minha esposa É evangélica Estou somente Eu e a Lucie São casados E eu faço Sozinha Agora de preferência É bom Quando tenha mais pessoas Com certeza Quando todos os membros Da família Participam do culto É muito bacana Mas quando não é possível Faz sozinha Faça a sua oração Dê uma página Evangélica O Rogério Segundo o Espiritismo O livro do Emanuel Do André Luiz Da Jona de Ang E depois você faça A sua prece Faça os seus pedidos Com fé E você estará cumprindo Com o seu dever Marca um dia certo Porque as entidades Vão se acostumar Com aquele dia Um horário certo E faça esse trabalho Essa sepsia mental Essa faxina caseira Que é o culto do lar É muito bom O culto do lar Perfeito Só para lembrar Zora Eto Eu vou lembrando De histórias aqui A medida que eu vou falando Vou me lembrando De histórias Uma amiga que me trouxe Aqui para a rádio Isso no final Da década de 80 Do século passado Tem quase um século isso Quando ela me trouxe Aqui para a rádio No final dos anos 80 Ela me disse Ela fazia A época O culto sozinha Trancada no banheiro A meia noite De domingo Porque o marido Era alcoólatra Não gostava Não gostava De espiritismo Não gostava De religião Não gostava De nada E para não agredi-lo Para respeitar A vontade Ela se trancava No banheiro Depois que ele estava Dormindo Porque ele tinha Que trabalhar Segunda-feira de manhã Então ele ia dormir Aí ela levantava E ia fazer o culto Sozinha No banheiro Domingo A meia noite E era uma grande espírita Uma trabalhadora Fantástica Que eu já mencionei Aqui outras vezes Então como eu falei Agora Pessoal Não vou dizer o nome Mas é uma pessoa Fantástica Que me ajudou muito Quando esteve aqui Encarnada Imagina que está me ajudando Ainda Quando desencarnada Principalmente aqui na rádio Porque ela gostava Muito a rádio Ela amava muito a rádio Ama né Muito a rádio Então estamos fechando aqui Agradecendo o Antônio E o Aldo Jalma Mais uma vez aqui Hoje o Fafê Ali na técnica Que é o nosso Fabrício O Caio Ali na Também na nossa câmera A Sheilinha no telefone E você do outro lado Muito obrigado A todo mundo Quem eu não respondi Vou responder na semana que vem E o pessoal do Facebook Na primeira hora Que eu estiver de folga Não garanto hoje Mas na primeira hora Eu vou lá e respondo A cada um de vocês Grande abraço Até o nosso próximo encontro Se Deus quiser A rádio Rio de Janeiro A emissora da Fraternidade Apresentou Respondendo aos ouvintes